A gente tá perto da competição A gente começa a comer um cu Né? Pra chegar na definição boa Uma Olimpíada que reúne fortões do mundo todo 30 anos Reúne atletas de vários países Divididos em 7 categorias Marcelo a ju Marcelo Marcelo Na preparação Nas poses que realçam ainda mais ultra definidos Pila Aposital, agora, contrai isso, contrai aquilo Ramon Dino ganha fãs a cada dia Ele é muito forte, forte e dedicado, né? Muito bonito também Deixa de ser safada Eu não tô sendo safada Não tinha condições de bancar, mas apesar de todas as dificuldades, ele nunca desistiu do sonho de se tornar campeão Falei pro meu coach, que é meu preparador, falei, cara, é, 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 acabei de comer um cu Mas eu quero muito cu, entendeu? Mas vamos tentar Ele mandou o protocolo, diz, é Enantato de testosterona, acetato de trembolona, enantato de premabolan, boldenona e dec As refeições ao dia eram ovo e ovo e ovo, 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 comia ovo, comia ovo e ovo, ovo Ovo Eu admiro muito o ovo Ai, sabe de quem Ramon recebeu? Das mãos de ninguém E Arnold Schwarzenegger Fiquei muito empolgado, o Arnold veio, não dá, entendeu? Fiquei muito feliz O físico super trabalhado abri Eu sou muito fã do, do Arnold, né? Agi, agi, já acompanhei toda a, agi Todos os trabalhos que ele fez, nada Ele não fez nada O brasileiro fortão conta que se tremeu todo Puta merda Do diante do íquilo Como eu ainda tô trabalhando, né, meu inglês, a gente tá tendo aulas de inglês ainda pra poder aprender a falar inglês Eu tentei falar algumas palavras Fiquei meio nervoso mas eu consegui falar algumas coisas lá Obrigado, todo mundo, obrigado meu pai, minha mãe, obrigado